Durante a manhã do dia 22 de março no BBB 24, Davi decidiu quebrar um pouco da tensão do jogo, e proporcionar momentos de diversão com seus aliados curioso, para descobrir quem comprou o poder coringa. O clima descontraído tomou conta, quando Davi decidiu fazer uma brincadeira hilária com seus companheiros de confinamento vestindo as roupas de Isabelle, incluindo um pijama vermelho, e uma peruca, o Bruteira arrancou risadas ao aparecer com um cabo, simulando uma bengala, e imitando os trejeitos de uma idosa para completar a caracterização, Davi improvisou enchimentos para simular seios, e assumiu uma voz mais grave, adotando o apelido de vovó poranga. A brincadeira, voltada para Isabelle, sua amiga na casa, foi recebida com muita risada e descontração pelos demais participantes à diversão, atingiu o ápice quando Davi simulou uma respiração boca a boca com Mateus, em um momento que arrancou ainda mais risadas, e reforçou a cumplicidade entre os participantes com essa brincadeira inusitada, Davi proporcionou uma pausa leve e descontraída na rotina do confinamento, mostrando que mesmo em meio ao jogo, é importante manter o bom humor, e fortalecer os laços de amizade na casa.